Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ASMR Dead by Daylight E já está aqui um killer Nós sabemos todos, se já sabem pessoal deixe-me o seu like É muito, 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 muito importante E subscrevam o canal se forem nomes Eu vou começar a fazer vídeos a falar Em português, o meu inglês é super péssimo Então eu faço vídeos a falar em português Porque eu não domino nada o inglês Então vai ter que ser em português Talvez um dia, talvez um dia quando eu aprender a falar inglês Talvez um dia eu faça vídeos a falar em inglês Por enquanto vai ser vídeos a falar português Vamos lá então Acabar aqui este Jan, o Spanichel está ligado Vim aí, vim aí Não sei de que lado é que eu venho Não, não, não vem O Spanichel agora é bem estranho E eu já não jogava Dead by Daylight há algum tempo Então eu não sei como é que isto vai ocorrer Eu acho que ele vim aí Não, não vem Eu pensei que ele vim aí Mas afinal não Já deixaram o seu like? Eu espero que sim Porque eu quero muitos, muitos likes neste vídeo pessoal Que weliram Prontinho R왔endo Pss, pss, pss Pss, 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 pss Estava, pss, pss, pss... Pss, pss Ellen, o quê? Tentar acabar aqui este género é muito importante Ainda faltam 5 géneros, vem ai o killer, vem ai da qual lado é que ele vem, eu não sei Não esperei, eu acho que ele ainda não vem, Spanish Hill está ligado mas ok, ele só vem quando apareceu a luz vermelha, acho que eu não sou de usar muito Spanish Hill Mas eu decidi colocar Spanish Hill nesta build para experimentar Vamos acabar aqui o nosso primeiro género Bora lá, nós acabamos o nosso primeiro género que é muito importante Eu gostava de ficar com um killer, gostava de fazer uma chase com um killer Para ser mais divertido o vídeo mas eu não sei se o killer vai querer fazer chase comigo Bem vamos fazer este género, entretanto é isso Relaxa, 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 relax Eu não consigo, eu gosto de ouvir a minha voz quando estou a falar, gosto de ouvir a minha voz quando estou a gravar E eu com isto na minha ouvida não consigo ouvir a minha voz Também eu não preciso usar os dois fones, eu consigo ouvir só como um, por isso não há stress Eu gostava de saber onde é que ele caiu, porque eu não sei onde é que ele caiu Mas eu acho que o killer não está a pegar nele Nesta equipa ninguém está a fazer genes, eu sou o único a fazer genes pelos bichos Porque 4 genes e eu fui, e fui eu que fiz o único gene Ok, apareceu aqui alguém para me ajudar, será que vamos conseguir acabar este gene, seria muito importante acabar este gene Porque ninguém está a fazer genes neste jogo Nice, mais um gene feito Ainda sem fazer monowalk, já não jogava Dead by Delight algum tempo A última vez que joguei Dead by Delight foi há 10 dias, foi quando gravei o meu último vídeo E eu tenho que ficar um pouco mais ativo aqui no canal, eu não estou a gravar assim tantos vídeos de momento Tenho que começar a gravar mais vídeos Eu não gosto muito deste killer, porque este killer desaparece Onde é que ele está? O que? Onde é que ele está? O que? O que é que ele está? O que é que ele está? Toma, 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 toma Não pode dar até cá, tô aqui, tô aqui, tô aqui, anda Tchch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Maybe? O que? Agora está aqui assim retros... Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, ai meu Deus o céu! Não é que ele está, não é que ele está, eu não sei, eu não sei. Mano, tem alguém a morrer no chão, está alguém a morrer no chão? What the fuck bro? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o man, senão ele vai morrer. Oh my god, oh my god, oh my god, onde é que ele está? 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 Ele vai morrer pessoal, ele vai morrer. Que merda bro, ele vai morrer. Eu não sei onde é que ele está pessoal, eu não sei. Eu não sei onde é que ele está. Desculpem, vi aqui com tosse, tive que descer e tive que dar mude, senão ia atrapalhar o vídeo. Esquece, mas não consigo salvá-lo. A sério mano, a sério mano, a sério, onde é que ele se meteu? Oh my god, morrer no chão, não me acredito. Eu não me acredito nisto. Este killer não quer meter ninguém no hook, este killer só quer mesmo matar a asinha, até já no chão. Qual está a caído? Boa. Qual é que ele me morreu? WTF, bro? Deu morrer? WTF, bro? WTF? Eu acho que eu vou morrer, mano, certeza? Estás em botar TP? Deu dar sempre da TP a pessoa, eu não consigo fazer nada. Não há nada que eu possa fazer a pessoa, porque... Calma. Nice, bora, 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 bora. Thanks, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Preciso de uma paleta, preciso de uma paleta urgentemente. Não há nada neste mapa, este mapa não presta, pessoal. Este mapa é péssimo, agora para isto não tem nada neste mapa. Oh, meu Deus, fica impresso, não me acredito. Nice! Nice, funcionou! Oh, meu Deus! O que? Let's go, let's go. Está atrás de mim? Está atrás de mim aí, não pode ser. Estou morto, estou morto, estou morto, estou morto, não há nada aqui, pessoal. Olha só. Oh, meu Deus! Fake, fake, vou dar fake. Vou dar fake outra vez? Oh, meu Deus! What? O que é isto? Meclamo de mori What? Shops well